Mais 5,1,1 porém, que é o preço, não sei se... Lula 2022! Olha o melhor. É na premissa, pra cá. Isso é uma notícia de importação. Já é miliano. Isso cria mais dois trevas. Você vai poder utilizar o turismo aqui, o Alton Azir. Nós estamos no Jetski, nós estamos conversando com a Marinha, que pode ter que ir na praia, tá? É... O que você pode fazer com a gente, não só na Praia, mas como no... Aqui, o Vado Ribeira, do Rio Ribeira do Vado. Para ser adicional para turismo, por toda a setenta vai aparecer gente colocando o Jetski à disposição da população para participar do livro, né? Cada Jetski nessa área vai gerar um posto para o Breno. A gente vai fazendo o que é possível, né?